Você conhece o dragão da vida real? O verdadeiro dragão? Como é que o dragão de Komodo mata as suas presas? Ele tem veneno? Ou ele come somente carniça? E será que ele também pode atacar seres humanos? Comer seres humanos? Você sabia que uma fêmea de dragão de Komodo pode produzir filhotes, ter filhotes, sem nunca ter encontrado um macho em toda a sua vida? Vamos conhecer um pouco mais da vida deste fascinante animal aqui no canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Jordan, biólogo e mestrando em ecologia de biomas tropicais. E aqui nesse canal nós falamos muito sobre diversas espécies de animais, sobre comportamento também, tanto dos animais quanto dos seres humanos. E nós já temos vários vídeos aqui, muito interessantes, falando de alguns aspectos dos animais regenerativos e também outras características. Então, caso tenha interesse, não deixe de olhar nossos outros vídeos. E também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para receber todos os vídeos quando eles saem. Ainda vão sair muitos vídeos falando mais curiosidades sobre outros animais. E também sobre as plantas. Dragão de Komodo, ou crocodilo da terra. O nome científico dessa espécie é Varanus komodensis. Ela é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, de Rinka, Gilimotang, Flores e Sítio Alegre, na Indonésia. Eles pertencem à família dos lagartos monitores Varanid. E é a maior espécie de lagarto conhecida, podendo chegar a atingir até 40 centímetros de altura e medir de 2 até 3 metros de comprimento. E podem chegar a até mesmo 200 quilos de peso, no caso de algum dos maiores indivíduos. O seu enorme tamanho é atribuído ao gigantismo insular. O que é esse gigantismo insular? Isso é um fenômeno biológico, onde o tamanho dos animais que estão isolados em uma ilha aumenta muito ao longo das gerações. Isso se explica por não haver outros animais carnívoros na ilha na qual o dragão de Komodo vive. Por isso, e também ele tem um metabolismo muito baixo, que permitiu com que ele atingisse esses tamanhos extremos. E como resultado desses gigantismos, esses lagartos, juntamente com as bactérias que vivem na sua boca, dominam o ecossistema de onde eles vivem. A época de reprodução dessa espécie começa entre maio e agosto, e os ovos são postos em setembro. Cerca de 20 ovos são depositados em ninhos de uma ave, que é a Megapodide. São aves terrestres de tamanho médio, que esses ninhos já foram abandonados. Os filhotes do dragão começam a nascer em abril, quando há abundância de insetos para eles poderem comer. Dragões de Komodos juvenis são muito vulneráveis, e por isso eles abrigam-se nas árvores, protegidos de predadores e também de adultos que podem comê-los, que são canibais. Eles demoram cerca de 3 até 5 anos para chegarem à idade de reprodução, e podem viver até os 50 anos em vida livre. São capazes de se reproduzir por partenogênese, no qual ovos viáveis são postos sem serem fertilizados por machos. Sobre a partenogênese, nós já temos um vídeo bem interessante aqui no canal, explicando o que é esse fenômeno, como ele acontece em outros animais. Nós até citamos o dragão de Komodo nesse vídeo, lá da ratinha Kaguya, que é a ratinha filha de duas mães. Então, caso você não tenha conferido esse vídeo ainda, não deixe de conferir. Essa adaptação reprodutiva permite que uma fêmea sozinha entre em um novo nicho ecológico, em um novo ambiente, em uma nova ilha, por exemplo, que não existia essa espécie antes. E ela sozinha pode colonizar a ilha. Como que ela pode colonizar a ilha, uma única fêmea? Ela produz machos por partenogênese. Dessa forma, ela estabelece uma primeira população capaz de reproduzir-se sexualmente, trazendo alguma variabilidade genética, através da reprodução com os seus descendentes. Todos são machos, cruzam com ela, então vai gerar alguma variabilidade. Apesar das vantagens de tal adaptação, os zoológicos apontam que a partenogênese, ela é prejudicial para a diversidade genética da espécie. Porque, pensa, todos esses machos vêm do material genético daquela fêmea que está se juntando novamente àquela fêmea. Então, a variabilidade é muito pequena. Esses animais, eles comem rasgando pedaços grandes de carne. E também, eles podem engolir presas inteiras, enquanto seguram a carcaça com as suas patas anteriores. Essas presas pequenas, até o tamanho de uma cabra, eles vão conseguir engolí-las inteiras, usando as suas mandíbulas, que são pouco articuladas, o seu crânio flexível e o seu estômago, que é bastante expansível, ele pode aumentar bastante. O conteúdo vegetal do estômago e dos intestinos dos animais que eles comem, geralmente são evitados. Grandes quantidades de uma saliva vermelha, ela é produzida pelos dragões de Komodo e ajuda a lubrificar a comida. Mas, ainda assim, todo esse processo de engolir a comida demora muito tempo. Pode chegar a 15 a 20 minutos para engolir uma cabra. Os dragões de Komodo, eles tentam por diversas vezes engolir, de diversos ângulos, e eles podem acelerar esse processo, espetando a carcaça contra uma árvore, para forçá-la, a carcaça, a descer pela sua garganta. Chegando até mesmo a derrubar árvores nesse processo. Para prevenir que eles se sufoquem nesse processo de engolir a presa, durante esse processo, eles respiram por um tubo pequeno, debaixo da sua língua, que se liga ao pulmão e que fica livre para eles conseguirem respirar. Depois de comerem até 80% do seu peso corporal em uma refeição, eles vão se arrastando até um local bem tranquilo, para que eles possam acelerar o seu processo de digestão. Devido ao seu metabolismo muito lento, os dragões grandes, eles podem sobreviver com apenas 12 refeições no ano inteiro. Os animais maiores, eles sempre comem primeiro, seguindo uma ordem de hierarquia. E os menores comem depois. Lembrando que nós já temos vários vídeos aqui no canal falando sobre hierarquia. E por que a hierarquia animal é tão importante? Nesse caso dos dragões de Komodo, o macho maior, ele afirma a sua dominância sobre os outros, especialmente sobre os machos menores. Eles vão demonstrar a sua submissão a esse macho maior, usando a sua linguagem corporal, a sua postura, como nós já explicamos em outros vídeos. Mas os dragões que têm tamanhos mais ou menos iguais, eles já não necessariamente respeitam essa hierarquia. Eles podem recorrer a uma luta livre, brigar uns com os outros. E os vencidos, eles normalmente saem fora. Porém, às vezes, já foi observado que alguns animais são mortos durante esse processo e são comidos por aqueles que ganham. A dieta do dragão de Komodo, ela é bastante abrangente. E ela inclui invertebrados, outros répteis, até mesmo, como nós já falamos, os filhotes dos próprios dragões de Komodo, diversas aves, ovos de aves, pequenos mamíferos, macacos, javalis, cabras, veados, cavalos e até mesmo búfalos. Os Komodos jovens, geralmente, eles vão comer os insetos, ovos e pequenos mamíferos. Ocasionalmente, esses animais, eles também podem consumir seres humanos e cadáveres humanos. Eles podem consumir os cadáveres escavando os corpos das sepulturas que são pouco profundas. E esse hábito que esses animais tinham de saltear e de roubar sepulturas fizeram com que os habitantes da ilha de Komodo movessem os seus cemitérios de solos arenosos para solos argilosos e também empilhar rochas em cima das tumbas para impedir que esses lagartos comam os humanos. Esses animais também já foram observados a assustar intencionalmente um veado fêmea na esperança de provocar um aborto espontâneo na mãe, cujos restos eles poderiam comer. Uma técnica também que já foi observada antes em outros grandes predadores africanos, como leões, por exemplo. Como os dragões de Komodo, eles não têm diafragma, não conseguem sugar água quando eles bebem, nem mesmo lambê-la com a língua. Em vez disso, o que eles fazem é beber enchendo a boca e deixando a água fluir pela garganta, inclinando a cabeça para cima e fazendo com que a água desça. No interior da sua mandíbula, habitam bactérias letai, sendo que os animais que conseguem escapar das suas garras acabam morrendo por infecções. Para se alimentar de animais vivos, o dragão derruba a sua vítima com a sua cauda poderosa e depois corta-o em pedaços com seus dentes muito afiados. Quando trata-se de um animal grande, como um búfalo, o dragão ataca-o sorrateiramente com uma mordida e espera o animal morrer pela infecção e também pelo veneno que ele possui. O lagarto segue a vítima durante algum tempo até que a infecção se encarrega de derrubá-la e então essa vítima vai ser calmamente devorada pelo dragão. Outro fator interessante sobre os dragões de Komodo vem da sua excelente habilidade para rastrear qualquer tipo de carniça. Eles conseguem sentir o cheiro da carniça e localizar um animal morto a mais de 9 quilômetros de distância. O dragão de Komodo usa sua língua bifurcada para detectar estímulos de sabor e cheiro, tal como muitos outros répteis fazem. Com seu sentido de vômero nasal usando o órgão de Jacobson, eles conseguem também se guiar muito bem no escuro. Sobre o órgão vômero nasal e também o órgão de Jacobson, nós temos um vídeo muito interessante sobre a evolução desse órgão e também como ele influenciou na nossa evolução humana e até mesmo na evolução e expressão do comportamento homossexual. E se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui que ele ficou muito interessante para vocês entenderem mais sobre como que o vômero nasal afeta muito a expressão do comportamento dos animais. As narinas do dragão não são úteis para ele cheirar, pois esses animais, como eles não têm diafragma, né? Eles apresentam apenas algumas papilas gustativas na parte de trás da sua garganta. As escamas, algumas reforçadas com osso, têm placas sensoriais ligadas a nevos que facilitam o seu sentido de tato. As escamas em volta das orelhas, dos lábios, queixo e da sola dos seus pés, também elas geralmente têm três ou mais placas sensoriais aumentando seus sentidos de percepção no ambiente. O dragão de Komodo não possui um sentido de audição também particularmente apurado, apesar do seu canal auditivo ser bem visível. E ele só é capaz de ouvir sons entre os 400 e 2000 Hz. Ele também é capaz de ver até cerca de 300 metros de distância dele. Porém, como as suas retinas só possuem células cônicas de cones, julga-se que eles têm uma má visão noturna, uma vez que são os bastonetes que permitem uma visão com uma condição de pouca luz. E como eles não têm, muito provavelmente eles enxergam mal à noite. O dragão de Komodo, ele é capaz de ver cores, mas ele tem pouca discriminação visual de objetos que estão parados. Os dragões de Komodo, eles também são solitários. Eles juntam-se com outros apenas para se acasalar ou então quando eles vão comer um animal grande. São capazes de correr muito rápido, em curtos disparos, até 20 km por hora. E eles podem mergulhar até 4 metros e meio de profundidade. E ainda subir em árvores, quando eles são jovens, novinhos, usando as suas garras. Para apanhar presas que estão fora do seu alcance, os dragões de Komodo, eles podem erguer o seu corpo nas patas traseiras e usar a sua cauda como apoio. Quando o dragão de Komodo atinge o estado adulto, as suas garras são usadas especialmente como armas. Pois o seu grande tamanho faz com que subir em árvores não seja nada prático. O dragão de Komodo, para poder se abrigar, ele cava buracos com seus membros anteriores, usando as suas garras. E esses buracos podem medir de 1 metro a 3 metros de largura. Devido ao seu grande tamanho e hábito de dormir nas covas, ele é capaz de conservar o seu calor corporal durante a noite. Diminuindo o tempo que eles precisam ficar expostos ao sol para manter a sua temperatura corporal no dia seguinte. Lembrando que eles são animais de sangue frio, por isso eles precisam estar ao sol para se aquecer e iniciar o seu dia, suas atividades metabólicas. O dragão de Komodo, ele cata tipicamente durante a tarde, mas ele permanece na sombra durante a maior parte, durante a parte mais quente do dia. Anteriormente, pensava-se que o dragão de Komodo era surdo, porque um estudo relatou a ausência de qualquer agitação nos dragões de Komodo selvagens em resposta a sussurros, vozes altas ou mesmo a gritos. Porém, isso foi contestado quando Johan Proctor, empregada do zoológico de Londres, treinou uma espécie de cativeiro para sair da sua toca à espera de comida, depois que ela ouvia a voz da sua treinadora, mesmo que ela não conseguisse vê-la. Esses animais também possuem veneno. Cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália, descobriram que o dragão de Komodo tem glândulas capazes de produzir veneno. Acreditava-se antes que a boca do réptil apenas abrigasse bactérias que causavam uma violenta infecção na presa após uma mordida do dragão de Komodo. Mas a nova pesquisa, feita com a ajuda de computadores e por meio de uma operação em um lagarto em um estado terminal, provou que o animal tem sim as glândulas de veneno que são ligadas aos dentes do réptil. Segundo o professor Brian Fry, um dos responsáveis pelo estudo, é a combinação da peçonha do dragão com os dentes extremamente afiados do animal e também das bactérias que o tornam uma máquina de matar. O cientista disse que os dragões são capazes de imobilizar as presas com o veneno da mordida, que aumenta o estrago feito pelos dentes afiados. Os efeitos da peçonha do dragão mostram ser semelhantes ao de outras serpentes, prejudicando a coagulação sanguínea e também aumentando a pressão sanguínea. Mordidas em dedos humanos pela espécie de Varanus Vários, que é um dragão de Komodo, e também pelo Varanus Scalari, foram observadas. E todas essas mordidas produziram resultados semelhantes nos humanos, que é um inchaço rápido no espaço de poucos minutos, uma interrupção localizada da coagulação do sangue, uma dor fulminante até o cotovelo e alguns outros sintomas a mais também durando várias horas. Não há nenhum antídoto específico para a mordedura dos dragões, mas é normal sobreviver a essas mordidas. Se essa área afetada, mordida, ela for limpa e o paciente foi tratado com antibióticos. Se não for tratado rapidamente, pode desenvolver-se uma gangrena no local que foi ferido, o que pode requerer que a área afetada seja até mesmo amputada. Como esses lagartos parecem ser imunes a suas próprias bactérias e micróbios, muita pesquisa tem sido feita à procura da molécula antibacteriana, na esperança que seja útil, de alguma forma, na medicina humana, da molécula antibacteriana que os lagartos usam para se proteger. O dragão de Komodo é um parente próximo do extinto Varanus priscus, nativo da Austrália, sempre ali da Austrália, né? Possivelmente o maior animal peçonhento que já existiu. Ele podia atingir até 8 metros do focinho até a ponta da cauda. E ele podia chegar a medir de 1,70 a 2,10 metros de altura. Se você tem interesse também em saber um pouco mais sobre os lagartos em geral, particularmente dos lagartos brasileiros, eu vou deixar a indicação aqui no primeiro comentário fixado, também na descrição desse vídeo, de um livro bastante interessante que se chama Ecologia dos Lagartos Brasileiros, de Verônica Novaes e Alexandre Fernandes. E nesse livro você vai conhecer um pouco mais da riqueza e da diversidade dos lagartos que existem aqui no Brasil e a sua ecologia. Então, caso você queira conferir mais desse livro, tem interesse em adquiri-lo, não deixe de conferir nos links aqui disponíveis para você. Embora os dragões de Komodo sejam enormes carnívoros, esses animais também são bastante acessíveis caso você queira vê-los. Para que você possa vê-los no habitat natural de sua ocorrência, você tem que viajar a uma dessas ilhas da Indonésia que nós citamos aqui no vídeo. Só que o que você não pode fazer nessas ilhas é passear sozinho, porque a floresta em volta da ilha está repleta de dragões de Komodo. Essa ocorrência dos dragões levou à criação de uma próspera indústria turística que pode levá-los, se você tiver interesse, para ver esses gigantes carnívoros de perto. Mas os visitantes precisam adotar algumas precauções importantes antes de entrar no Parque Nacional de Komodo. Para proteger o habitat dos dragões, menos de 5% do parque é aberto a turistas, e cada visitante deve estar acompanhado de um guia ou de um guarda florestal armado com um bastão de madeira de quase 2 metros de comprimento. Eles usam esse bastão para afastar o dragão se um deles se interessar demais por você, diz Rob Piley, petólogo e cineasta de Vida Selvagem. De acordo com o Parque, nunca se deve correr de um dragão de Komodo. E por que não? Porque é isso que as presas dos dragões de Komodo fazem, os veados, os porcos. E você não quer que um dragão de Komodo confunda você com uma presa. Felizmente, quando você está na presença de um guia especializado ao seu lado, a visita aos dragões de Komodo pode ser feita com muita tranquilidade e segurança e normalmente não são registrados incidentes com turistas. E sobre ataque aos seres humanos? Ataques desses animais aos seres humanos é raro, mas essa espécie tem sido responsável por várias fatalidades humanas que ocorrem tanto na natureza quanto em cativeiro. De acordo com os dados do Parque Nacional de Komodo, em um período de 38 anos, de 1974 a 2012, foram reportados 24 ataques a seres humanos. Destes, 5 foram fatais. E a maior parte das vítimas são os aldeões, que vivem em contato direto com esses animais no Parque Nacional. O dragão de Komodo também está presente na lista vermelha da IUCN, a International Union for Conservation of Nature, e é uma espécie vulnerável à extinção. Ou seja, ele ainda não está indo no processo de extinção, mas ele corre sérios riscos. A área onde eles vivem, além de ser muito prejudicada pela agricultura e construções, ainda sofre com constantes terremotos, desmatamentos e vulcões. Para os nativos da ilha de Komodo, esses animais são a reencarnação dos seus antepassados, e por isso eles são tratados com muita reverência e repeito. E caso você, algum dia, for visitar e puder ver esses animais de perto, tenha o mesmo com eles, respeito. E sempre siga também todas as orientações que for dada a você ao visitar esses animais. E é muito interessante você pensar em como nós podemos estar em contato com os animais na vida selvagem e valorizar a preservação desses animais. Eles vivos podem gerar muito mais fontes de renda para as pessoas que vivem ali naquela região do que simplesmente matá-los e exterminá-los. E nós precisamos muito aprender como conviver com as outras espécies, como ter uma vida equilibrada e saudável com as outras espécies. Se você gostou desse tema, se você gosta dos dragões de Komodo, compartilhe esse vídeo para que a gente chegue em mais pessoas e nós possamos espalhar mais o conhecimento sobre esse animal tão interessante que muita gente acha interessante, mas que conhece muito pouco. E também deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em algum vídeo de algum outro animal que vocês também gostam bastante, que eu posso pensar em trazer esse vídeo aqui para vocês. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!